Fala aí pessoal, instalando uma persiana horizontal, essa janela de área com cozinha. Se eu ver que é feita naquele canto, eu procuro em outro canto, com certa dificuldade, será feita do lado vasculante para baixo. Vou calentar a entrada de ar, porque tem um aparelho de gás instalado aqui, tem que ter aquela abertura de segurança. Beleza? Vamos colocar o suporte agora e a persiana. Vamos lá! E aí pessoal, persiana horizontal de alumínio 25mm instalada com sucesso. Vou fazer aqui o teste para vocês olharem. Abrindo primeiro a persiana, para depois subir, para não danificar o comando. Aí você puxa a cordinha, vai até em cima e vira para a direita. Vai descer? Vai fazer a mesma coisa, só que puxando para a esquerda. Vai puxar um pouquinho, puxar para a esquerda, vai soltar segurando para não dar trampa. Desceu. Aí você vai com o comando acrílico e fecha. Muito obrigado, persiana instalada com sucesso. Um abraço. Bem, vamos lá, vamos lá. Obrigado.